Olá, tudo bem? Nesse módulo de hoje vamos falar sobre eletrodinâmica. Muito legal, né? Quem é que não gosta de tomar um choque, super divertido? É lógico que não. Mas é interessante porque é um assunto muito comum no vestibular, especialmente no Enem. Porque o Enem gosta do cotidiano, o Enem gosta das coisas que estão à sua volta da parte da física. E quem é que não tem eletricidade? Você está cercado por coisas de eletrodinâmica. Lâmpadas, televisores, são coisas que você tem acesso fácil. É um assunto muito comum no vestibular, tem muitas questões sobre isso e muitos detalhes. Lembre-se, mais do que conta é preciso entender o conceito, né? Esse conceito é bem legal. Vamos lá. Intensidade de corrente elétrica. No início, a ideia de corrente elétrica é a ideia de fluido. A física tem isso, né? Achar que é fluido, né? O fluido de calor, o fluido calórico. E as pessoas de cientistas achavam que era um fluido também. A eletricidade era um fluido. Era uma época bem esquisita, né? Onde as festas traziam brincadeiras com a eletricidade. Você imagina o beijo elétrico, né? A pessoa era carregada, carregada, carregada. A menina era carregada em cima de uma placa de madeira. Aí você ia lá dar um beijo nela, pum! E tomava um choque no beijo. Brincadeira bem divertida, não? Mas isso era interessante na época. As pessoas achavam isso. A eletricidade, ela começa a se construir, né? Quando você começa a ter a ideia desse fluido, dessa coisa virar uma corrente, né? Como assim uma corrente? Um fluxo. A ideia de corrente elétrica é a ideia de um fluxo elétrico. Fluxo de quê? Das cargas elétricas. Fluxo daquela quantidade de carga. Hoje, nós sabemos que essa quantidade é aquele valor n vezes e, ou seja, um número de elétrons que passeiam lá pelo seu sistema, pelo seu circuito, né? Mas já tinha definição de quantidade de carga, uma quantidade numérica qualquer de cargas elétricas passando. Então, a corrente elétrica, é bom que você entenda, ela é simplesmente um contador de cargas. Você vai contar quantas cargas passam ali. Assim como você pode contar outras coisas, outros fluxos semelhantes. Por exemplo, você tem água no chuveiro e água na torneira da sua pia, né? Se você deixar a água aberta 10 segundos ali, você vai ver que não sai a mesma quantidade. O seu chuveiro tem um fluxo maior, né? A sua torneira tem um fluxo menor e você tem que adequar isso às suas necessidades. Os fios também são assim. Você não pode botar qualquer fio para ter qualquer corrente, né? Porque, por exemplo, no caso de um sistema hidráulico, né? Do hidrodinâmico, quando você tem algum problema desse tipo, vai entupir. Mas, quando você tem um problema elétrico, isso vira calor. É o chamado efeito joule, né? Porque a passagem da corrente, ela provoca calor. Esse efeito joule, ele é bem interessante, né? Ele é um assunto muito comum também em provas de vestibular, porque é como você produzir calor através da sua corrente elétrica. A corrente elétrica sozinha, ela não vai funcionar. Ela precisa de outras coisas. Quais são essas outras coisas, né? Ela precisa da sua resistência e da sua diferença de potencial. Vamos dar uma olhadinha. A corrente elétrica é um fluxo de carga elétrica. Mas, é um fluxo por onde? Por onde o seu elétron vai passar, legal? Para você poder controlar, você tem que ter o fio, né? Você imagina, lá no início, quando começou a estudar raios, né? Como o cara que estudava o raio. Se ele tomasse um choque de um raio, ele podia morrer. Não é uma coisa muito legal. Você vai ter que tentar controlar. A experiência de Benjamin Franklin, né? Lá que vai empinar a pipa para poder enxergar que o fio, os pelinhos do fio vão ficar eriçados para fazer o para-raio, né? Mas foi bem funcional. Outros cientistas que tentaram repetir essa experiência, né? Morreram inotrocutados. Então, para você controlar a eletricidade, você precisa ter o fio. Que nem água, né? Se eu pegar um balde com água e jogar um balde com água, eu não tenho controle sobre essa água. Essa água vai se espalhar na região. Agora, se eu fizer um encanamento para levar essa água, eu consigo controlar o fluxo. Então, a ideia da corrente elétrica, né? É a ideia do fluxo. Só que, um fluxo pelo fio. Então, nós temos que ter o fio para poder controlar o nosso fluxo. Esse fio, ele tem algumas características, né? Nossos fios costumam ser cilíndricos, né? Você até pode ter condutores não cilíndricos, né? O trilho do metrô, um trilho condutor, um trilho de um autorama, que é um trilho condutor, eles não são cilíndricos, né? Mas são casos especiais, né? O que a gente quer são fios comuns. Esses fios são cilíndricos. Portanto, eles têm algumas características, né? Eles têm essa área, geralmente uma área circular, comprimento e o material que ele é feito. Esse fio, ele não vai ser chamado só de fio, porque ele tem uma resistência. Esse Rzinho é de resistência. Resistência a quê? Resistência à passagem da corrente. Se a corrente quer passar, ali vai resistir a essa passagem, legal? Essa resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. É fácil perceber, né? Se eu tenho uma região pequena, eu tenho que fazer passar um fluxo qualquer por ali. Se eu aumentar essa região, o fluxo vai ficar maior. Então, aumentando a área, eu vou diminuir a resistência. Vou ter um fluxo maior. O comprimento, não. Você quer andar daqui até um lugar próximo. Você vai ter um gasto de energia. Se você tiver que andar para um lugar muito mais distante, você vai gastar mais energia. Então, o comprimento e a resistência são grandezas diretas. Se o comprimento é maior, é mais difícil chegar até lá. A resistividade é de que é feito o material. Nos exames de vestibular, você vai ter que ter o valor e tal, mas, por exemplo, no seu dia a dia, não é uma coisa fácil de controlar, né? Você vai ter fios de quê? Geralmente, você tem fios de cobre. Você pode ter alguma liga, né? Constantin, algo assim. Mas, um fio de ouro. Você não consegue. É difícil comprar, por exemplo, um fio de ouro na loja. Vai na loja e pergunta lá. Eu quero comprar fio de ouro. Claro, você vai achar que você é um maluco, né? Não, a gente não vende isso. Mas, poderia ter um fio de ouro, né? Você poderia ter um fio de outro metal qualquer. Eu poderia ter um fio de madeira. Fio de madeira? Pode, mas você vai ter que jogar tanta eletricidade que não vai ficar coerente, né? Na lâmpada do Thomas Edison, ele testou várias coisas para fazer o filamento. Um bastante funcional e eficaz foi bambu carbonizado. Ele bota bambu carbonizado para fazer o filamento. Então, é algo interessante. Mas, para a época, né? Agora, não. O que interessa para a gente? Bom, interessa para a gente essa construção aqui, né? A resistência depende do comprimento e é inverso da área. A resistência é o fio, legal? Logicamente que você pode dar o fio, aquele formato de resistor, né? Aquele enroladinho, que hoje, tradicionalmente, é um retângulozinho, né? E esse resistor, ele vai interagir com a corrente através da lei de Ohm. Isso aqui também é uma lei de Ohm. Mas a gente chama outra de lei de Ohm também. Vem lá, que é a mais conhecida. O que é a mais conhecida?